Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa confiará o estudo do rito amazônico ao Cardeal Sara. Em meio a todo o sínodo, uma coisa que preocupou foi a tal história do rito amazônico, tanto quanto estranha para nós. E muito bom que o Papa vá confiar isso ao Cardeal Sara. Por isso conhecemos a seriedade do trabalho desse Cardeal, que não gosta nem um pouco dessa enculturação. E em resposta ao apelo pela criação deste rito amazônico, o Papa falou o seguinte, abre aspas, Falou-se de uma reforma ritual, de se abrir aos ritos, isso é da competência da congregação para o culto divino. E pode fazê-lo de acordo com os critérios e sei que o podem fazer muito bem. E apresentar as propostas necessárias que a enculturação exige. Mas é preciso olhar sempre em frente, sempre além, não apenas organização ritual, mas também organizações de outros tipos que o Senhor inspirar. Das 23 igrejas com seu rito, que foram mencionadas no documento, ou pelo menos no pré-documento, acredito que pelo menos 18, talvez 19, são igrejas suiúris. E começaram do nada, criando tradições até onde o Senhor nos levar. Para não ter medo das organizações que preservam uma vida especial. Sempre com a ajuda da Santa Mãe Igreja, Mãe de todos, que nos guia neste caminho para não nos separarmos. Não tenhais medo delas. No discurso de encerramento do sínodo. O Papa fez bem em confiar tal tarefa em Kardel Sara, pois ele entende muito bem do que se tratará a igreja. Ela não deve se afastar mais do que, digamos, que alguns já querem ou já fazem em suas paróquias, do rito de sempre, do rito da Santa Missa. Infelizmente, vemos que muitas pessoas querem mudanças até demais. Porém, o Kardel Sara, ele bem defende a igreja e também bem defende a Santa Missa. Aguardemos rezando e averiguando qual rumo se terá de tudo isso. O Kardel Sara é um Kardel sério. Um Kardel que preza muito pela liturgia. Diversas vezes vemos as suas posições, aqueles que atacam a liturgia, aqueles que querem inovar e etc. Vemos também as duras críticas que ele fez Há muitas posições erradas no instrumento labores do sínodo da Amazônia. Ele pode muito bem ajudar a não passar muitas dessas questões que os apóstatas querem. Uma missa com a Pachamama? Uma missa totalmente indígena? Isso é um absurdo e realmente não se deva passar. Está aí a confiança que temos em Kardel Sara. Ele que consagrou totalmente a sua vida, a Santa Amada Igreja, ao Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi confiado no posto de Kardel. Veremos mais à frente o que vai ocorrer. Não deixe de seguir este canal, se inscrevendo nele e acompanhando também na comunidade do canal, na mesma aba do canal no YouTube. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.